Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma live de demonstração de como você pode utilizar melhor, aproveitar o máximo o seu Devocional Verdade para a Vida, que é mais do que um livro, é um projeto, multi-plataforma, com textos disponíveis no nosso blog Botemos Evangelho, com vídeos em Libras, no nosso canal do Ministério Fiel em Libras. Nós temos também a versão em áudio e em vídeo disponível no nosso Instagram, no nosso YouTube e na sua plataforma de streaming que você preferir, Spotify, Apple Music e tudo mais. Então, se você já adquiriu o seu livro, abra ele na página 110, no dia 12 de abril, com o tema O que você fará com Jesus? Se você não tiver disponível, vá até o nosso blog e você encontrará o texto lá. Eu estarei lendo, neste momento, o texto e fazendo as reflexões que o livro nos propõe. O que você fará com Jesus? Em João 18, 36 e 37 diz assim, O meu reino não é deste mundo. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 36 e 37. O que você vai fazer com Jesus? Na manhã do que hoje é conhecido como a primeira sexta-feira santa, as autoridades religiosas judaicas levaram Jesus para continuar seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, o governador romano. Podemos ver nos detalhes dos relatos do Evangelho, como Deus soberanamente orquestrou todos esses eventos. A determinação dos judeus de garantir a morte de Cristo por crucificação, na verdade, cumpriria o plano de Deus desde a eternidade. Deus também planejou a interação de Cristo com Pilatos. Enquanto estavam um diante do outro, Pilatos fez perguntas significativas sobre a identidade e autoridade de Jesus. Essas perguntas formaram um exame com ramificações eternas, um exame que todos precisamos fazer. Considere como o escritor de hinos articula isso. Pilatos acreditava estar realizando um exame em um nível puramente intelectual e natural. Mas responder a pergunta quem é Jesus é sempre uma questão espiritual e sobrenatural. Jesus não era um rei político, como Pilatos acreditava. Mas o rei celestial. Ele essencialmente disse a Pilatos, Meu reino não encontra sua origem neste mundo. O interesse do meu reino é a transformação espiritual que é provocada no coração do meu povo. A razão pela qual nasci como rei é testemunhar a verdade de Deus. Mas Pilatos, cego na sua incredulidade, já havia se decidido. Cansado e desdenhoso, ele procurou evitar a pergunta fundamental que todos devemos fazer. O que farei com Jesus? Todavia, ao tentar não responder de qualquer forma, ele deu sua resposta. Eu rejeitarei sua reivindicação sobre mim e seu domínio sobre mim e, portanto, sua oferta para me resgatar. E lembramos ainda do hino, o que você vai fazer com Jesus? Neutro, você não pode ser. Algum dia seu coração perguntará, ou ele fará comigo? O que ele fará comigo? Neutro, você não pode ser, meu irmão. Ou você viverá sob o governo de Jesus ou não. Portanto, não fecha sua Bíblia pela manhã e depois viva como se este mundo e suas preocupações e reis fossem tudo o que existe ou tudo o que importa. Não proceda como se Jesus não tivesse lugar ou interesse na sua vida neste mundo. Ele ficou sem amigos e abandonado diante de Pilatos para que você pudesse ser recebido como seu amigo em seu reino eterno. Não há opção de neutralidade. E, afinal, por que nós desejaríamos que houvesse opção de neutralidade? Pois bem, meus irmãos, o BEG nos alerta, neste devocional, sobre um engano que algumas pessoas têm. E até mesmo na vida cristã nós podemos cair nesse engano. De achar que é possível sermos neutros quando o assunto é Jesus. Não há como estar em cima do muro quando o assunto é Jesus Cristo. Não existe neutralidade na vida em relação a Jesus. Tanto em relação a você que ainda não tem Cristo como seu Salvador. Estar em cima do muro é estar no inferno ainda, estar sob condenação. Não tem como lavar as mãos em relação a Jesus, como o Pôncio Pilatos fez. E você, cristão, convertido a Jesus Cristo, toda vez que você acha que Jesus Cristo pode ter algum tipo de neutralidade na sua vida, em alguma área da sua vida, você já está há muito tempo enganado. E lembra que eu expliquei para vocês que no nosso devocional tem uma leitura bíblica complementar para aprofundarmos o assunto da reflexão. Você encontra essa leitura bem ao final aqui da reflexão, junto com os três pontos que você pode refletir que nós iremos a seguir. E a leitura de hoje se encontra no mesmo capítulo, onde nós leremos versículos um pouco antes e um pouco depois do que nós já lemos. Vai em João, capítulo 18, versículos do 28 ao 40. Então, João 18, do 28 ao 40. Abra a sua Bíblia, esperar você abrir sua Bíblia aí. Responda aí nos comentários se você já conseguiu encontrar. João, capítulo 18, de 28 ao 40. Ainda neste episódio de Jesus perante Pilatos. Vamos ao texto. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse. Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe. Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois Pilatos, tomai-os vós, outros, e julgai-os segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus. A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou-lhe Jesus e perguntou-lhe. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito. Replicou Pilatos. Porventura, sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fossem entregues aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos. Logo, tu és rei? Respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. A vim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Perguntou-lhe Pilatos. Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse. Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente. Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Perceba que o texto nos mostra que essa neutralidade acaba criando um caminho sempre para algo muito pior e de oposição a Cristo. Então, meus irmãos, nessa leitura complementar de João 28 a 40, nós vemos que essa pretensa neutralidade, porque pretensa, porque ela não existe, leva a oposição a Cristo. E Jesus Cristo deixa isso muito claro, né? Para que essa compreensão a respeito da neutralidade não seja só fruto de uma dedução. Então, Jesus deixa isso muito claro em Mateus 12 e 30, onde ele diz que quem não é a favor dele é contra ele. Quem comigo não a junta, espalha. Então, meu irmão, não fique em cima do muro em relação a Jesus. Neutralidade não é nenhuma alternativa sequer dentro da vida cristã. Então, seguindo nas nossas três reflexões que nós podemos ver aqui, de que maneira Deus nos chama a pensar diferente, de que maneira Deus nos chama a sentir, né? Os nossos amores devem ser ordenados e como podemos mudar a nossa vida hoje, o que devemos mudar a nossa vida hoje. Deus nos chama, irmãos, a cultivarmos um pensamento de fidelidade completa a tudo que Cristo é. Fidelidade completa a tudo que Cristo é. Não tem como nós nos mantermos neutros em relação a Jesus, muito menos fatiarmos Jesus, pegarmos só aquilo que nos interessa em Cristo. E quando eu falo não somente da sua pessoa, mas é inseparável Cristo da sua palavra, dos seus ensinamentos e do todo da Escritura. Então, não tem como. O tipo de relação, de relacionamento que Deus te chama a ter com Ele é de uma fidelidade completa a tudo o que Cristo é e ensina em sua palavra. E Deus ordena os nossos amores a não nos permitirmos flertar com essa pretensa neutralidade e acabarmos cultivando uma paz que ela é enganosa. Ah, nessa área aqui, Jesus não tem nada a ver com a minha vida. Não, eu sou fiel a Deus na minha igreja, até mesmo dentro da minha casa ou com a minha família, mas quando o assunto é dinheiro, não, ali eu sou neutro, ali eu faço o que convém, ali eu ajo por sobrevivência, assim, digamos. Não, Deus quer toda a sua vida. E Deus deseja que você o honre com toda a sua vida. Então, não permita que o seu coração se engane achando que há algum tipo de neutralidade em relação a Jesus em qualquer área da sua vida. Porque quando você estiver pensando assim, quando você estiver com seus amores desordenados dessa maneira, na verdade você não está neutro, você já está contra Cristo. E Deus te chama hoje a confessar plenamente a Cristo com a sua boca e também com o seu viver. Então, meu irmão e minha irmã que me acompanham neste devocional, que área da sua vida, decisão a tomar, qualquer coisa que você possa estar fazendo e vivendo hoje, ou que você ainda tenha a fazer hoje, no decorrer desse dia, que você tem tentado deixar Cristo neutro em relação àquilo. Deixar Cristo de lado em relação a... Talvez você precise ter uma conversa difícil com alguém, tomar uma decisão difícil, né? Talvez você precise iniciar ou quebrar algum relacionamento, tomar alguma decisão em relação ao seu ministério, ao seu trabalho, à sua família. Entenda que Jesus Cristo tem tudo a ver com tudo em sua vida. Então, não deixe Ele de lado. Nós já vimos que isso não é possível. Porque quando deixamos Cristo de lado, nós, na verdade, estamos contra Ele. Então, a pergunta que iniciamos esse devocional é a mesma pergunta com a qual nós encerraremos o devocional. O que você fará com Jesus? Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa te chamar a honrar a Cristo com toda a sua vida. Não se esqueçam, nós estamos nos dias de lançamento do nosso devocional Verdade para a Vida, que já estava disponível online e agora está disponível no formato de livro. Não deixe de adquiri-lo para poder aproveitar melhor tudo o que esse projeto tem oferecido. Lembrando também que, além da reflexão e além do texto complementar com essas três reflexões, que propõe essas três reflexões, nós temos também no Rodapé uma leitura anual onde você, seguindo esse plano anual, você lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento duas vezes durante o período de um ano. Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa viver essa verdade para a vida e ter um encontro diário com a Palavra de Deus, que é o propósito deste projeto. Até mais. Tchau, tchau.